A Comissão Nacional da Verdade, como vocês com certeza sabem, tinha por mandato relatar as graves violações de direitos humanos por agências do Estado. Essa cláusula que era por agências do Estado é extremamente importante, porque foi o Estado depois que pediu desculpas e reconheceu a sua contribuição para essas graves violações. Então, isso significava que a gente tinha que separar claramente o que era a responsabilidade do Estado, e Estado significava desde a União até representantes do Estado nas suas funções oficiais, dominadores de Estado, enfim, outros poderes, inclusive, como o Legislativo e o Judiciário, mas sobretudo o Executivo. Era o Executivo e o Executivo, mas a sua hierarquia completa, mas sobretudo, novamente, Federal, e o período que foi, que a gente ficou incumbido de falar, era, não à toa, era 1946 até 1988. Claro que muitas das coisas que a gente falou, são reincidentes depois de 88, mas supostamente nós devíamos nos restringir a 88. Mas é claro que aproveitámos o ensejo para, de certa forma, mostrar que essas práticas continuavam. Outra coisa também que é preciso entender que, dado esse curtíssimo espaço de tempo, o que nós conseguimos fazer, e também dado o fato que a documentação está muito esparsa ainda, o que nós conseguimos fazer é uma espécie de ponta do iceberg, e falávamos nisso. E insistimos no relatório, que o que estávamos levantando aqui, não só era apenas a ponta do iceberg, mas que era necessário continuar as investigações. Então, e esse é um ponto que depois eu gostaria de mencionar na discussão, porque eu acho que é importante. Então, eu vou dar um resumo do que a gente fez, e dos pontos que nós tocámos, e basicamente o que a gente disse, a primeira coisa que a gente disse é que as violações de direitos humanos contra os índios no Brasil não eram ocidentais e episódicas, eram estruturais e sistêmicas, isso era aqui já de saída, e vamos depois, no decurso do capítulo, o capítulo ficou bastante comprido, aliás, está online para quem quiser ver. E essa, vamos depois então mostrar em que sentido são estruturais e sistêmicas, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Também dissemos, já de saída, isso é uma espécie de criatura, tudo aquilo, que houve em todos os momentos, ao mesmo tempo, omissão e violência direta do Estado, com pesos relativos variados, dependendo da época. Basicamente, o que a gente disse é o seguinte, olha, podemos pensar em duas épocas diferentes. de 46 até dezembro de 68, ou seja, até o AI-5, até o Ato Institucional nº 5, o Estado se caracterizou, sobretudo, mas não exclusivamente, pela omissão. Uma omissão que acobertou um monte de coisas, e coisas que o Estado não ignorava. ignorava. Não ignorava. Então, é uma omissão extremamente grave, mas não havia, tanto quanto passou a haver depois do AI-5 e depois de Costa e Silva, uma ação direta contra os índios do Estado. Devo dizer que essa, digamos, essa distinção é uma distinção, sobretudo, para a responsabilidade da União. porque, do ponto de vista dos Estados, por exemplo, o Estado do Paraná, o Estado do Mato Grosso, ali o Executivo estava, a todo vapor, esbulhando terras dos índios diretamente. Mas, se a gente pensa na União como um todo, realmente há uma diferença entre esses dois momentos. e o período pós-1968, é um período, então, realmente de violência direta da União, ao mesmo tempo que continua também a omissão, e vou falar da omissão, que é uma omissão extremamente importante, particular na área da saúde, justamente. Bom, em seguida, começamos a mostrar, primeiro, que esse caráter sistêmico, estrutural, fica patente, por exemplo, no fato que o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado em 1910, e vai até a sua dissolução em 1967, ele era um órgão do Ministério da Agricultura. Então, já se vê que há uma subserviência, digamos assim, estrutural, mesmo, entre o Serviço de Proteção aos Índios e o Ministério, cuja função é outra. Isso fica patente também no momento seguinte, quando a FUNAI, que foi a, digamos, que substituiu o SPI, é criada dentro do Ministério do Interior. O Ministério do Interior era o Ministério das Estradas, de toda a infraestrutura, enfim, e da ocupação da Amazônia. Então, acho que fica muito claro que há essa... E há outra coisa também que é importante, isso para os juristas, eu acho que faz todo sentido, é que vocês sabem que o índio, os índios são tutelados. Essa é uma discussão enorme, como vocês provavelmente sabem. Eles entraram no Código Civil de 1916 como tutelados, tanto quanto as mulheres. Mulheres também eram tuteladas no Código Civil de 1916, e os menores, entre 16 e 21 anos. Agora estou indo, acho que entre 16 e 21 anos. Que são, ou seja, é uma tutela, é uma relativa capacidade, ou uma relativa incapacidade, tanto faz, mas cujo sentido era de proteger, digamos, os interesses, sobretudo os interesses negociais dos índios. Dos índios, das mulheres, coitadinhas, que não sabiam fazer um negócio sem serem enganadas, elas depois aprenderam, mas continuam os menores, os relativamente capazes, que são entre 16 e, acho que 21 anos, e os índios. Era uma figura, evidentemente, esdrúxula, que foi muito usada contra os índios durante uma certa época, acho que agora já, de certa forma, se ultrapassou isso. A Guta talvez tenha informações a nos dar sobre se isso persevera ou não, mas isso foi usado para coagir, realmente, os índios em vários momentos. Agora, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas a tutela, por outro lado, tem um grande valor de defesa. O professor Dauro Talari, por exemplo, usou essa figura da tutela de um modo muito eficiente para defender direitos indígenas. Então, a tutela é uma questão a ser debatida, mas um ponto que eu queria levantar não era esse aqui. Eu queria dizer o seguinte, quem é o doutor dos índios? É a União, certo? Só que toda tutela tem que ter um curador. O curador é aquele que vê se o doutor está fazendo as coisas direitinho. Ora, a tutela da União sobre os índios não tem curador. Ou seja, a União faz exatamente o que quer, sem absolutamente nenhum órgão que a fiscalize. Então, com esses dados, vocês veem a que ponto o Estado, e particularmente a União, são englobantes, para usar um termo, que eu não gosto particularmente, mas enfim, são aqueles que realmente estão responsáveis pela condução da política indigenista. Essas graves violações, em última análise, isso a gente pode remontar inclusive até meados do século XIX, a questão indígena era essencialmente uma questão de trabalho, de mão de obra. Queria-se os índios para mão de obra. A partir de meados do século XIX até hoje, a questão indígena é uma questão de terras. E o esbulho de terras indígenas começa realmente mesmo, em meados do século XIX. Como nós estamos nesse período de 46, 88, eu queria salientar que desde a Constituição de 1934, e todas as que se seguiram, porque houve várias, a de 37, 46, depois de 67, etc, 69, finalmente a de 88, desde a Constituição de 1934, os índios têm direitos sobre as suas terras, direitos constitucionais sobre as suas terras. Está lá. Nessa, de 1934, é o artigo 129, e a garantia de terras, portanto, está estipulada na Constituição. No entanto, já na década de 30, e sobretudo a partir de 1940, começa um avanço sobre o chamado Oeste. O Oeste é basicamente Mato Grosso, Antigo Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Oeste do Paraná. E Moisés Lupion, o famoso governador do Paraná, é muito citado como um grande jubulhador, dando a terceiros, sobretudo seus apaniguados, que recebiam grandes doações de terras em cima de terras indígenas. Isso desde a década de 30. Em 1940, o Getúlio Vargas lança uma campanha chamada de Marcha para o Oeste. E nessa campanha, então, continuam, e se multiplicam, esses esgulhos de terras nessa região que eu falei, ou seja, e que hoje é Mato Grosso do Sul, essencialmente, e Oeste do Paraná. Só para vocês terem uma ideia, bom, só para vocês terem uma ideia, quem é que trabalha com Cadoveu aqui? Quem era? Cadoveu é um excelente exemplo, Cadoveu, por causa da sua participação na Guerra do Paraguai, eles receberam uma terra significativa, grande, e em 1948, eu acho, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou uma lei dizendo que a terra Cadoveu eram terras devolutas. e, ou seja, isso é um escândalo total, e três anos depois, o Supremo declarou essa lei inconstitucional, claro que em três anos já tinha havido um estrago extraordinário, mas, enfim, foi uma das raríssimas manifestações do Supremo nesse período, do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que é que talvez um outro marco importante é o seguinte, sabia-se que o SPI era extremamente corrupto, e em 1967, o Ministério do Interior, muito surpreendentemente, encomenda uma desobriga, uma visita por uma comissão chefiada por um procurador, o Jader Figueiredo, que vai percorrer as várias regiões e trazer à tona os desmantos. Esse é o famoso relatório Figueiredo, que deu origem, inclusive, à dissolução do SPI. Esse relatório ficou perdido durante muito, muito tempo, e só há dois anos e meio foi achado no Museu do Índio. Mas, enfim, outra história. e o que esse relatório mostra é aterrador. Então, primeiro, corrupção generalizada, antes de mais nada. Os chefes de posto que vendiam madeira, vendiam, enfim, as riquezas todas que podiam das áreas indígenas, que alugavam a terceiros mão de obra indígena, que se apropriavam tudo o que podiam, e ao mesmo tempo, essa corrupção estava em vários níveis de hierarquia, com raríssimas exceções. Tem algumas exceções notáveis, mas raríssimas, extremamente difíceis de encontrar, mas importantes. Ao mesmo tempo, com o Moisés Lupion e no Paraná, começou uma indústria que depois vai se repetir no período, no segundo período, pós-68, que é a indústria das certidões negativas fraudulentas. Ou seja, se dava acesso à terra indígena mediante certidões negativas de índios, segundo as quais não existiam índios. Um dos casos mais célebres que resultou de uma dessas certidões negativas fraudulentas dessa primeira época foi o extermínio do genocídio, aliás, do Chetá. Eu estou dizendo genocídio porque os procuradores do Paraná fizeram uma declaração chamando genocídio de genocídio. e o Chetá que há muita discussão se é genocídio, se é genocídio, o que é. Os procuradores do Paraná guiando-se pela legislação vigente e da definição vigente do que é genocídio, disseram que o caso do Chetá foi genocídio pura e simples. tem muitos detalhes que eu não vou entrar aqui mas que são importantes que é o seguinte houve várias CPIs uma no Senado que foi essa se bem me lembro de 67 e várias na Câmara dos Deputados sobre a atuação do SPI e depois da FIAC além disso houve várias denúncias sobretudo ao Tribunal Russell que teve várias sessões e na segunda sessão do Tribunal Russell e numa outra que eu esqueço que eu acho que é a quarta ou quinta também e em todos os casos que foram enviados o Brasil foi condenado pelo Tribunal Russell que era um tribunal moral além disso houve visitas da Cruz Vermelha quer dizer houve um grande digamos uma grande repercussão negativa durante sobretudo no período pós-64 da questão indígena nos fóruns internacionais e isso incomodou muito vamos ver que teve outras consequências incomodou muito o regime vou voltar a isso daqui a pouco bom o essa mudança para passar para o segundo período quanto tempo aqui é onde estamos a hora depois para conversar meia hora você já tem então eu vou rápido e depois para os detalhes a gente pode falar então o segundo período que a gente destacou foi o período pós-68 como eu disse esse é um momento em que de certa forma o que se passou na Bacia Platina e no Oeste no Centro-Oeste nos anos anteriores passa a se passar na Amazônia com o plano de integração nacional que é bolado em 1970 é nesse momento que começa a exploração do minério carajás que começa a hidrelétrica de Tucuruí que fornece energia para Carajás também a estrada de Ferro Carajás tudo isso então a Amazônia passa a ser a ocupação da Amazônia passa a ser a grande prioridade do governo Amazônia mas também não se esquece do Centro-Oeste e Itaipu também construída nessa época hidrelétrica de Itaipu que novamente desloca os Guarani que eu esqueci de mencionar isso mas isso é extremamente importante toda essa ocupação do Centro-Oeste resulta talvez na situação mais calamitosa que existe hoje no Brasil para os índios que é justamente esse Oeste do Paraná e o Sul do Mato Grosso que tem portanto uma história bastante longa anterior a digamos a mobilização da sociedade nacional em torno dos direitos indígenas com apoio internacional e é um momento eu deveria ter já falado nisso em que os índios são retirados das suas terras por jamunsos por pistoleiros dos novos dos fazendeiros que chegam com títulos eles são retirados alguns se refugiam digamos querem continuar lá no seu território portanto ficam nos fundos das fazendas e às vezes até como mão de obra e os outros são levados para pequeníssimas reservas onde eles são concentrados sem nenhum respeito pelas divisões políticas ou faccionais ou mesmo étnicas entre os diversos grupos os pistoleiros queimam as aldeias os tecorá e enfim é uma situação naquela região data portanto de uma época anterior a de 68 mas continua sem ser resolvida até hoje bom então agora volta com 1970 a Amazônia fica protagonista desse mesmo processo e com essas obras por exemplo a obra de Tucuruí se passa a uma política agressiva de contato com grupos isolados e de remoção quer dizer se levam de um lado para o outro os Paracanã por exemplo foram removidos acho que cinco vezes na década de 70 quer dizer de um lado para o outro porque primeiro Tucuruí enfim por várias iam de um lado eram removidos de um lado para o outro essas remoções forçadas muitas vezes foram feitas sem cuidados maior parte das vezes sem os cuidados sanitários necessários eu vou voltar a essa questão e houve uma mortandade absurda nesse processo se calcula a gente deu um chute de vítimas letais dessa época enfim do período todo na realidade mas é um chute de mais de 8 mil pessoas 8.500 pessoas mais ou menos isso tudo é bom em 1973 justamente já nesse clima de muitas críticas ao Brasil pela sua política indigenista críticas internacionais se promulga o estatuto do índio que é a lei 6001 que sai em 1973 e que contém várias coisas boas e vários problemas como sempre quer dizer todas as leis indigenistas desde a colônia sempre foram assim quer dizer um texto maravilhoso e as exceções por onde se se transgredia a tudo e o estatuto do índio de certa forma não fugiu a regra então no estatuto do índio em particular a gente salientou dois pontos um a ideia da renda indígena que era a ideia que os índios de certa forma deviam se tornar produtivos ou pelo menos que as suas terras deveriam gerar riqueza e que eles em suma que deveriam ser autossustentáveis economicamente na realidade o que se passou é que essa rede indígena era 80% numa certa época do orçamento da FUNAI quer dizer servia para o aparato todo do 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 órgão indigenista isso a gente dá tudo isso vem com dados com referências tudo vem com referências a documentos primários quero ressaltar esse ponto porque evidentemente que a gente queria ter um pisar solidamente já antes disso aliás isso foi o estatuto do índio mas já antes disso tinha havido vários pontos específicos administradores que achavam que sim os índios deviam produzir para se autossustentar ou seja a ideia não era nova mas a ideia foi nesse caso consolidada dentro do estatuto do índio essa ideia da rede indígena mas o outro grande problema foi o famoso artigo 20 do estatuto do índio artigo 20 dizia essencialmente o seguinte por questões de segurança nacional podia se remover os índios agora havia condicionantes havia condicionantes extremamente importantes dizia-se várias coisas que quando não houvesse outra solução quando quando cessasse o problema deviam poder voltar se fossem removidos teriam que ser para áreas ecologicamente semelhantes onde eles pudessem viver e que tinha que haver um decreto do presidente da Bicúbia bom não aconteceu essas condicionantes não foram observadas e é interessante ver que houve dois casos pelo menos pelo menos um caso muito importante em que os índios Panará ganharam na justiça contra a União o fato que não tinha sido respeitado esse artigo as condicionantes do artigo 20 isso foi em 2000 eu não me lembro você lembra o ano exatamente não mas é bem recente 2006 me parece que foi mas não garanto está no relatório está tudo lá esse artigo 20 não definiu o que era segurança nacional certo e essa ideia da segurança nacional mais tarde foi aproveitada num momento em que os militares quiseram impedir qualquer demarcação de terra indígena na chamada zona de fronteira ou seja 150 quilômetros havia várias definições mas por exemplo na casa da Calha Norte se bem me lembro era 150 quilômetros à volta da fronteira que não poderia haver demarcação lá e é interessante porque eles acabaram não fazendo isso porque a própria assessoria jurídica deles disse que era inconstitucional esse negócio então se esqueceu do assunto bom mas esse ajustamento é uma época em que os índios pela primeira vez passam a ser considerados como uma questão de segurança nacional e como inimigos virtuais isso é uma reviravolta porque toda a tradição histórica no Brasil era os índios eram os guardiões das fronteiras os índios eram e realmente foram porque por exemplo quando o Brasil estava disputando terra com a Guiana ou mesmo com a Venezuela no extremo norte do país o argumento que uns e outros usaram era que esses índios comerciavam com os portugueses portanto essa área é nossa outros sobretudo aliás os macuxi os famosos da Serra do Sol os macuxi os guapixana comerciavam aliás os macuxi bom isso é uma outra história mas vamos entrar nela mas justamente essa questão de com quem comerciavam se era com os holandeses ou com os ingleses ou se era com os portugueses foi decisiva para o estabelecimento das fronteiras norte do país para Roraima para o Amapá essa região isso foi decisivo foi arbitrado pelo rei da Itália em 1904 e Joaquim Nabucco de um lado e um inglês que eu esqueço o nome ficaram vasculhando justamente essa história com muito cuidado porque era isso que provava o título ou a pretensão das fronteiras então esses guardiões das fronteiras foram esse papel de guardiões das fronteiras foi um papel tradicionalmente assignado aos índios este é um cadiveu aliás só provava isso cadiveu do lado brasileiro contra os paraguaios então e até pouco tempo antes de 1968 tinha uma ideia de se formar um batalhão de índios para defender a fronteira para a Colômbia no alto Rio Negro então quer dizer de repente esses índios passam a ser virtuais inimigos e digamos perigos para a segurança para a segurança nacional isso junto com SIMI que era o conselho indígena missionário todos os defensores dos índios todos os enfim houve uma 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 teoria conspiratória que se instalou de que os índios e os seus defensores eram inimigos inimigos internos apoiados por inimigos externos isso era sempre invocado que ameaçavam a integridade nacional posso dar N exemplos que são interessantes nessa época a FUNAI instala uma não sei se é assessoria segurança e informação é a Ásia as famosas Ásias e toda a FUNAI se torna cada vez mais digamos policialesca se vocês quiserem internamente policialesca era algo que ficava digamos vigiando os próprios funcionários da FUNAI nessa época o presidente da FUNAI era o Bandeira de Melo que o general Bandeira de Melo tinha sido o chefe da segurança do Ministério do Interior do Costa Cavalcante o currículo incluía o fato dele ter apoiado o Costa e Silva como presidente então a questão indígena passa a ser diretamente uma questão de segurança nacional com todas as características associadas a isso tanto assim que quando no final da década de 70 vários outros órgãos deixam de ter assessorias de segurança e informação a FUNAI não a FUNAI continua com a Ásia lá dentro e seria muito interessante justamente fazer uma história da Ásia na FUNAI e conseguir esses arquivos além disso nessa época também em 1970 se cria uma coisa muito estranha que é a guarda indígena o Grim essa guarda indígena foi criada acho que não por acaso nos vales do Cantins e do Araguaia ou seja os lugares onde havia digamos focos de guerrilha ou focos de enfim no Araguaia como vocês sabem o bom enfim o Grim a Grim era uma guarda indígena que foi muito elogiada no começo mas que foi rapidamente dissolvida quando se verificou que estavam se ensinando os índios a fazer a usar pau de arara em outros e enfim a torturar pessoas isso e isso criou também um problemaço em vários grupos indígenas porque esses soldados eram tinham soldo justamente e eram que estavam acima das autoridades tradicionais criavam e criavam um problema enorme também nessa época o presídio indígena o Guarani o Guarani o Guarani mas o ponto me parece interessante a Grim na realidade foi fundada em 69 um pouco antes mas enfim é esse período também e eu acho que não é por acaso portanto que foi fundada nessas regiões em particular ou seja a ideia me parece fortes indícios que seria usar os índios contra possíveis guerrilhantes como foi feito justamente com os de avião não não pará bom que aliás receberam da comissão da anistia uma desculpa formal não sei se vocês acompanharam isso mas houve um ok eles eram tidos pelos guerrilheiros do Araguaia como inimigos e na comissão da anistia se verificou que eles tinham sido vítimas tanto quanto os os guerrilheiros por exemplo sendo proibidos de sair da aldeia estavam passando fome enfim foram coagidos de muitíssimas maneiras esses aqui agora e eu queria falar também da questão da política de saúde que eu acho que é extremamente importante a política de saúde dentro da política indigenista só se firmou depois de 1950 quando Noel Núteos que foi um grande um grande personagem Noel Núteos era médico tem aliás um livro escrito sobre ele não sei se vocês conhecem do Moacir Sklier Noel Núteos era médico e ele foi na expedição com Kadô Xingu como médico e percebeu coisa que aparentemente não se sabia então muito me admira mas enfim que é que era preciso um cordão sanitário no momento de um primeiro contato com os com grupos não contactados por quê? porque verificou que os índios não tinham defesas contra uma série de doenças que para nós são extremamente benignas e simples como gripe e sarampo não é tanto mas enfim eles não tinham imunidades nenhumas vocês todos devem saber que o que aconteceu com o momento dos grandes descobrimentos foi que a barreira epidemiológica na África era contra os europeus ou seja os europeus morriam como moscas na África e nas Américas era contra os autóctones ou seja eram os índios que morriam como moscas quando chegaram os europeus e essa barreira epidemiológica é frequentemente usada hoje em dia para explicar porque houve uma depopulação tão grande como se não tivesse havido também uma série de medidas que favoreceram isso de escravidão concentração em aldeias enfim uma série de medidas que provocaram essa mortandade que ficou famosa a mortandade dos índios logo no século XVI só que não se sabia exatamente e sim no século XVI não se sabia exatamente porquê mas se verificava empiricamente que os índios morriam bom não é inútil se então estabelece um serviço de saúde modelo com equipes volantes de saúde com um sistema de um sistema chamado SUS eu não sei o que é exatamente esqueci que era a sigla mas enfim ele estabelece todo um um procedimento que passa ele chegou inclusive a dirigir o SPI eu acho no final dos anos 60 e era uma coisa modelo essa política de saúde que ele instalou isso tudo é desmantelado em 68 primeiro essas equipes de saúde saem do âmbito do órgão indigenista e são pouco a pouco desativados e há inúmeros testemunhos que estão no relatório dizendo o que estava acontecendo ou seja essas atrações que passaram a ser feitas depois de 1970 iam sem cuidados epidemiológicos iam sem cuidados não vacinavam não isolavam enfim faziam alguns contatos que eram extremamente mortíferos e sabidamente mortíferos então houve uma política uma ausência digamos de políticas da saúde foi extremamente letal nessa época após 68 e talvez o exemplo mais mais horrível dessa época tenha sido quando tenha sido dado quando Romero Juca hoje tão importante na política nacional foi presidente da FUNAI quando Romero Juca então presidente da FUNAI tirou as equipes de saúde que estavam no Genomami em plena epidemia de malária trazida pela invasão de garimpeiros e ele tirou as equipes de saúde todas da região a pretexto de que tinha muitos estrangeiros e que portanto era uma ameaça novamente à segurança nacional então houve uma omissão pior do que omissão nesse caso e o próprio Jarbas Passarinho acho que isso é importante lembrar que foi ministro do interior entre algumas coisas o próprio Jarbas Passarinho numa conferência que ele fez num clube militar para o qual ele foi muito hostilizado disse olha acusaram-nos no caso do Genomami acusaram-nos de genocídio e ele conclui e essa acusação é justificada aí novamente é bom ver as palavras exatas mas o sentido é esse ele próprio reconheceu que houve genocídio no caso Yanomami e usando usando omissão de cuidados de saúde e pior porque existia o anterior a questão da saúde que o Noel Núteis quer dizer a política de saúde do Noel Núteis nos anos do final dos anos 50 e dos anos 60 é que também levou isso foi talvez se lembre que em 1971 por uma série de circunstâncias foi criado o Parque Indígena do Xingu e o que era um cartão postal mesmo do regime e a Escola Paulista de Medicina a partir dessa época um pouco depois talvez aí eu preciso ver as minhas datas não me lembro direito passou a dar assistência de saúde no Parque Indígena do Xingu isso foi extremamente importante ponto seguinte a tentativa de emancipação dos índios isso foi em 78 em 78 era o ministro do interior que era Rangel Reis resolve que vai tentar eliminar a questão indígena que era uma questão de terras repito uma penada que era dizendo que os índios não eram mais índios não eram mais índios tinha mais sujeitos desses direitos e aí entra a história da tutela de uma forma muito especial mas não vou ter tempo de falar nisso aqui mas basicamente é o seguinte ele dizia bom, mas o índio que já sabe falar português que não sei o que sabe escrever sabe ler ele não precisa mais de tutela então é um absurdo eles serem tutelados coitados devem ser emancipados e acontece que na cabeça do judiciário sobretudo era a tutela que segurava os direitos indígenas porque era essa condição especial que lhes dava uma certa proteção justamente negocial então o querer emancipar os índios significava na realidade querer emancipar as terras indígenas isso era o que eu poderia sentir e houve uma enorme uma enorme escorrente de opinião em 78 contra esse projeto de emancipação indígena foi muito curioso porque era um momento de grande repressão e a sociedade se manifestou maciçamente contra esse projeto de emancipação como se fosse digamos o único lugar onde eles pudessem onde gente de todo lugar e de todas as ocupações pudesse manifestar sua oposição então houve um enorme apoio de repúdio ao projeto de emancipação aí vieram com outras outros sistemas que eram então vamos aplicar critérios de indigenidade afinal quem é índio quem não é índio isso é uma questão que continua hoje vocês todos sabem afinal índio tem direito à terra mas se não é índio não tem mais então então a questão passa a ser se é se se trata ou não de uma sociedade indígena e hoje em dia isso está mais presente do que nunca finalmente isso vai ser o último ponto que eu vou falar aqui mas depois eu espero que haja discussão a questão das certidões negativas para os governos isso continua mas então continua em grande escala há em particular o seguinte que é o seguinte que é o seguinte o governo estava estimulando grandes empresas a se instalar na Amazônia no entanto para conseguir financiamento só para financiamento da Sudã que era um financiamento subsidiado da Sudã precisava uma certidão negativa de existência de níveis e aí o a FUNAI começa a dar uma série de certidões negativas sobre o Namiquara por exemplo o território do Namiquara foi um e nós achamos um documento inacreditável em que o general Smart que era na época presidente da FUNAI vai a CPI vai numa CPI e diz bom a gente realmente não sabia muito bem onde é que eles estavam mas quando quando os os fazendeiros se comprometem a avisar se aparecerem eles certo? o arco da velha aliás há um outro documento que a gente achou também que é inacreditável em que o em que o presidente do órgão indigenista diz assim lamento era sobre o Namiquara lamento dizer que não podemos atender não posso mandar uma certidão negativa no momento mas assim que tivermos removidos o Namiquara vamos poder atender quer dizer isso corrobora o que por exemplo um indigenista famoso como o Botrin disse várias vezes olha eu quero sair daqui porque não quero ser cober de índios nós estamos limpando o terreno para grandes conglomerados ou para grandes empresas né tirando os índios eles estão morrendo e os poucos sobreviventes estão sendo removidos então o Botrin disse isso de forma nos jornais quando se demitiu da FUNAI e repetiu depois então acho que com isso tudo nós temos um assim nós fizemos um apanhado depois nós entramos em casos caso por caso item por item melhor dizer então bolha de terra massacres sim uma das coisas que também foi muito comentou que a gente comentou foi o seguinte com essas certidões negativas tanto da época do SPI sobretudo da época do SPI na realidade porque na época da FUNAI já era a própria FUNAI que fazia esses contatos e emoções mas na época do do SPI não então davam as certidões negativas e dizendo que não tinha índios e aí os pretensos proprietários iam lá e limpavam a área de índio foi o que aconteceu por Citalaga por exemplo então terceirizavam o genocídio isso aconteceu bastante nessa primeira época na segunda época o Estado diretamente se encarregava de fazer o necessário eu vou parar por aqui e tem muitas coisas que podem ser discutidas aqui mas eu recomendo que vocês se tiverem vontade que leiam o Calaparé é extenso mas é todo documentado todo cheio de notas que levam aos que levam aos documentos que levam aos documentos que levam aos documentos